Olá pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva Ative o sininho de notificações para toda vez que sair um vídeo novo o YouTube está notificando vocês E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha aí no final Que é muito importante para a gente manter o canal ativo Galera, a dica de hoje eu vou estar ensinando a estar resolvendo um defeito que acontece muito nas torneiras Quando você vai tentar fechar elas Ela não fecha, ela estoura para o outro lado Isso acontece muito em torneira de pia, em registro de chuveiro Isso daqui vale para todos Vamos ver aqui, vou ensinar vocês como que faz a troca dessa peça que é responsável pelo fechamento dela Beleza? Então vamos lá Primeiramente, essas que é de ferro, todas elas vão ter essa tampinha aqui Vou pegar uma chave de fenda Forçar um pouquinho aqui, ó Tirar a tampinha fora Aí vocês vão ter acesso ao parafuso Esse parafuso aqui é o seguinte, pode acontecer deles virem bem travados Você dá uma batidinha com o martelo em cima dele, que ele vai ficar mais mole para tirar Porque tá vendo? Acontece dele ser bem enferrujado Aí é dando uma batidinha que você vai deixar ele mais... Ele um pouquinho mais frouxo, para tirar ele com mais facilidade Beleza? Então vamos lá tirar esse parafuso Para a gente estar tendo acesso A parte que é responsável pelo fechamento dela ali Ok? Depois de tirar o parafuso, ó Essa parte aqui é só encaixada É só puxar ela Tá aqui, ó Vendo? Ela é encaixada ali dentro Agora aqui, ó Com uma chave 13 A gente vai tirar essa peça aqui, ó Essa peça aqui que é A peça que a gente vai estar trocando Desrosqueou, ó Tá aqui, ó Tá na mão Comprei uma aqui igualzinha, ó A gente tá fazendo a troca Trocou, acabou o problema Essa daqui, quando você fecha, ela tá estourando para o outro lado Ela não dá fechamento Então comprei a nova, ó Compensa, tá, gente? Tá fazendo a troca disso daqui Porque uma torneira dessa daqui é bem cara se você for comprar Essa peça aqui, ó O lugar que vende peças para encanamento Paguei R$12,00 nessa peça, ó Vou comprar uma torneira dessa daqui Tá na parte de R$130,00 Registro também é bem caro Esses registros de chuveiro Só trocando também Isso daqui resolve, ó Você vai comprar baratinho Então vamos ver como que faz a troca aqui É bem simples, beleza? Ó, colocar outra peça no lugar, ó Às vezes se ela tiver um pouquinho Que aqui é um reparinho, ó Sempre passo um silicone Um pinguinho de detergente Só para ela entrar com mais facilidade Como eu tenho silicone aqui Vou passar um pouquinho de silicone em volta Aqui desse anel aqui, ó Que é o anel de vedação Para ela estar entrando ali com mais facilidade O detergente também resolve Se ela vai entrar fácil aqui Ó, já entrou fácil Só rosquear, ó Dá aquela apertada novamente Que no caso aqui Isso daqui para apertar A rosca já é um pouquinho diferente, ó Mas vai encaixar certinho, ó Aqui a chave 13 já não pega Eu acho que aqui vai ser a chave 15 Então deixa eu pegar uma chave 15 aqui Para a gente finalizar Vamos ver se a 16 vai pegar Chave 16, ó Pegou certinho Aqui é só apertar Não precisa forçar demais, tá? Só quando endurecer aqui Você para, ó Beleza? Tirar esse parafuso Que é o parafuso lá da frente Para a gente colocar Esse fechadu aqui Colocou aqui, ó Apertou e pronto Mais um pouquinho Prontinho, ó Colocar a tampinha Está finalizado Bem simples de trocar, tá, galera? É uma dica aí É simples Mas às vezes tem muita gente Que não sabe Pode estar ajudando essas pessoas Beleza? Ó, já está fechando normal Ó Aqui fechou Está vendo? Já não está estourando Para o outro lado Igual estava Fechando Firme e forte agora Fechou? Ó, ó Não vai mais, ó Beleza? Então fica a dica aí, ó Salvamos a torneira Ó, a torneira cara Compramos o reparo dela Ó, já o reparo com o fechador Pagamos apenas R$12 E só colocar a torneira novamente no lugar Vai funcionar normalzinho Beleza? Então se você gostou Não esqueça de deixar teu joinha aí Obrigado para você que já deixou teu joinha Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui no canal Beleza? JM Soluções A sua melhor opção Um abraço E até a próxima, galera E até a próxima, galera Obrigado.